Posso ver, posso ver Nosso papais é o milagre, oanswer da minha filha Nessa condição já porque venho na sua renda É o dia do meu milagre Os aims lá não têm atenção Não têm atenção Sabe mais de tom Brasil Recebe mais! Recebe mais! Recebe mais! Vai, 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 vai! Voz lá, vozem lá! Você é Jesus? Você é o milagre do Senhor? O Salve saiba! Deixa Deus, Wesley A dor é crença do Brasil Jesus está batizado, está batizado Vai, que serve a gente não é crença Crença, cresce, cresce Crença, cresce no nome de Jesus Em nome de Jesus, em nome de Jesus Em nome de Jesus, em nome de Jesus Em nome de Jesus, em nome de Jesus Mas todos Já sabe, tem que calar as pé Já dá pra ter uma palavra para mais O que é que é que é que é o pecado? E todos a vida agora E esse é osonho Pai, 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 Pai Pai, 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 Pai 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 Amém. Foi consumado, eu vivo hoje, vindo do pecado, vivo na sua missa, dos milhares, só de glória aqui, hoje, hoje o meu milagre, eu vou em Deus. Eu não quero que Deus tenha vindo lá, eu já estou pensando que eu vou levar um milagre, vai recebendo, vai recebendo, eu já vejo o que Deus está fazendo, isso é poder, isso é que é cumprimento, isso é que é cumprimento. Amém. 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 ninguém embora sem jantar amém